O Fado O Fado de antigamente é de hoje e de sempre, é de todos nós O Fado de antigamente é de hoje e de sempre, é de todos nós Não venham com treta, não é a gravata preta que faz um bom guitarrista E mais me atrevo, não é o joio negro que faz a fadista É sim, na viola e a guitarra, e uma voz com garra, a cantar com o rio Sem trajes tradicionais, por isso eu gosto mais do Fado Vávio Não venham com treta, não é a gravata preta que faz um bom guitarrista E mais me atrevo, não é o joio negro que faz a fadista É sim, a viola e a guitarra, e uma voz com garra, a cantar com o rio Sem trajes tradicionais, por isso eu gosto mais do Fado Vávio Sem trajes trouxeram